Música Interrompemos a programação para um aviso especial Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv Barra s enezinho Música Apulosa viga A Vemida Brasil Placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja o nosso parceiro Link na descrição Ele tava spamando, foi ele? Pra você dar o timeout Que é isso, pô O cara tava ali só botando seu ódio contra a minha pessoa Desculpa, Wellington Foi mal, Wellington Desculpa aí, Wellington Caralho Ele tava spamando, foi ele Mas pode tirar do timeout, ele já aprendeu Eu já vi a mensagem dele Obrigado, Nego Jockey, pelo seu terceiro meio de sub Uma chuva lá Eu sou um homem, eu não uso artimanhas Além da fight O homem usa os punhos Pra resolver a justiça Não pau no chão, Nego Jockey Me desculpe Me desculpe É um piteranodão Aí eu vou ficar rindo da cara deles De otário Tá vendo aí, velho? O Zafa tá maquinando aí O nosso fim no ar O Zafa, o Zafa, o Zafa, ele já foi mais humilde, velho É, o crassolo, eu tô lendo O Zafa mudou demais, velho Não Por que vocês vão banir o professor, hein, velho? Melhor porque não falaram que mais banir esse cor, não banir Tá bom O cara aí ia fazer educação no time Não, detonante, pelo amor de Deus Educação A gente é o time azul, hein? A gente é o time azul, hein? É Por que eu falo o nome desse Tá correndo? Agora sim, ó Só trabalha com o Zerdão Zerdão? Zerdão, amigo Tem que ser sério Lucu Como é que você tá correndo? Mas como é que eu uso ele? Wellington Vai tirar na mulher Quero saber como é que eu uso ele A mulher tem um trispa do que eu duvido, pô Ela é forte mesmo, é aqui, ó Olha o dinheiro, filha da puta! Pau no seu cu, Ferox, meu índio safado Obrigado, meu grande companheiro, Ferox Uma chuva larápia pro Ferox Por favor, Lorena Como é que vamos? Obrigado, Ferox Cor no seu vínculo Beleza, com o resto Não é meu chato aqui, tá noiado Wellington, você é o Wellington Wellington Você é meu filho, cara O Wellington Calma, cara Eu confundi, porque Os dois tão com nome azul O João Leandro tá com nome azul É nome grande e tal Mas não foi pela aparência Eu acho que vocês de hoje Deveriam brigar até a morte Homem e Tiro Homem e Tiro Essa caixa É, o seu nome tá azul, Wellington Pra mim Desculpa aí Cara, eu vou ser o rapaz aqui Eu vou ser o mudo Sempre mudo Ok, amigo Jolene, meu amor É, véi É Semicasual Semi-ranked, né, amigo É por isso Cara, calma, Wesley Calma, Wesley Você tá em processo De adoção ainda Wellington, desculpa, meu amor Desculpa Eu botei até o Jolene de castigo Depois disso Tem uma mulher jogando Free Fire aí É? T? Ué, o povo tá gritando comigo aqui É a mulher do Portela Portela, sua mulher joga Free Fire Portela A moça, eu e você, meu gostoso Isso Isso Calam Obrigado pelo oitavo mês, meu corno Uma chuva, laraca, por Calamã Esse mapa aqui Eu nunca fiz jogar nesse mapa, véi Never lose Eu também não Obrigado, meu gay Tamo junto Obrigado pelo oitavo mês do meu Cara, por que colocaram arame aqui no banheiro Só pra saber Cara, é pra ninguém transar, né É? Ó, só aqui, ó Voltei, voltei Só mulher joga Free Fire, meu irmão Às vezes Você jogou, só achou, só mulher Pelo amor de Deus, pô De uma pessoa Caralho Mais anos, colegial Tempo de colegial Mas Free Fire, pô, Free Fire Free Fire She play Free Fire Pois é, eu deveria Eu queria saber quem ganharia Numa trocação franca O Elton ou o John Lennon O Free Fire, ele tá pagando bem hoje Tá, então tá bom Tá em casa Tá tranquilo Porra, tem jogador andando em BMW, porra, Mercedes É? Ganhando mais de 100 mil por mês com stream Fica chill E eu aqui andando de Uber Vai tomar no cu Fazer medo da outra, caralho Que porra é essa, Fortela? Vamos jogar Free Fire, pelo amor de Deus Ué, tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, ó Tá ali, aonde, Fábio? Eita, Zé Matei Marca o homem aí, porra Eita, peste Achou o cara Vai ficar muito Já, matei pro Zé Aê, menina mesmo, amigo Vai morrer, vai lá, vai lá Fica tranquilo, fica tranquilo Pera aí, caralho Tem aí, no corredor Dois no corredor aí Na cabeça, tá na escada Tá na escada, tá na escada, vinto ele Eu apertei o botão errado Quebrou, viu? Tu vai deitar, tu vai morrer Matei Respeita, catraca Respeita, catraca Agora tô mal aqui, viu? Tô com 9 de life Alguém tem life aí, véi? Tem, chega aqui Cadê os caras? Eu sabia, véi Filha da puta, véi Me matou, véi Eu vou denunciar, catraca Tomou no cu F5 X9 safado Vai, pô Eu fui te levantar, pô Levantar uma pica Levanta com uma porra De uma pistola na cara, hein? Pergunta pro Portela, pô O cara faz uma play Mata dois Mas eu vi Ele ressalva Sem querer, querendo Porra! 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 Fica fudido esse arrombado Só o jogador desse time, pô Vai tomar no cu Vai tomar no cu Caralho Cala a boca Caralho Caralho Meu catraca tá fudido Deu até dor de cabeça É o clutch Eu fiz o clutch Eu dronei Fiz o clutch Pra se fuder, tá Ô, burro Quando o cara tá com menos de 20 de vida A gente atira Derruba o cara E levanta ele, véi É, você me mandou pro inferno, filho de raparão Eu ia saber que a minha arma era mais forte que o filme Vai tomar no cu Os caras falam mal de mim Os caras falam mal de mim Sem nem me conhecer, pô Vocês nem me conhecem Pra falar mal de mim Cadê o Alisson aí pra dizer Pra eu mandar batelagem Filha da puta Tu vê essa gameplay Eu ganhei o jogo sozinho Eu ganhei o jogo sozinho Olha lá quem matou Você só fez o mínimo O mínimo que tem que fazer você fez Seu merda Se acontece sem matar ninguém Agora tá aí falando Pau no cu Otário Tomate o seu cu Cala a sua boca Isso é um amor Eu gosto desse jogo Porque a gente tá unido Agora sou eu e você Meu gostoso Trapacei Isso Obrigado pelo seu quinto meio de sujo Trapacei Que você viu isso aí Já me viram Um homem nasceu pra ser bicho Meu irmão Um homem nasceu pra ser bicho Os caras tem que ver um homem em ação Se a gente tiver biriba Abre aqui ó Chuva na rama pro meu menino Azul Vou te dar a calma Não deixa aberto Filha da puta Desculpa amor Obrigado meu game Quando começar moleque O jogo Tu pula aqui ó E corre pra cima dos carros ali ó Que vai vir uns três caras dali Tá Eu vou morrer Você tá ligado que eu vou morrer nesse negócio também Não Você não confia não Confiar Confiar em você eu não confio não Mas eu confio nas minhas habilidades E aí Então é isso que eu tô falando O que que esse cara meu aqui faz aqui Dá tiro Faz isso que ele faz Eu aperto esse botão 4 aqui Pode apertar pra ver o que que faz Eita desgraça Cadê os cabos meu irmão Quebraram aqui já Aqui já onde O que que é isso aqui Viano Nasce nuca E o Paulo tua nuca Eita o caba tá com o escudo subindo aqui E a festa acaba vendo o escudo Capitão América com uma pistola doida da porra Olha teve um caba que tá valendo de saco Na bomba Na bomba Um careca na bomba Um careca na bomba Careca na bomba Careca na bomba Time careca na bomba Careca na bomba Careca Na bomba Eu não sei nem que bomba é essa Qual é a bomba que eu morri A ou B Cara foi uma bomba que tem a janela aberta Cara replantar Isso aí Boa Jordan Isso Obrigado Michel Jordan Matei o caramba do lado Eita porra Caralho Porra Portela Que sangue frio Caralho Portela Meu Deus Caralho 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 O pai é enxame O bicho tá aqui O bicho tá aqui atrás parceiro Que Tá insano Eu não vou me mexer parceiro Tá insano Vem pra cá Rapariga Bora porra Portela tá morrendo X da Inge Aonde que que eu faço Vai usa o emetofetamina Mas se droga Se droga Se droga Porra Esse é meu time Porra Esse é o time do caralho Seu merda Que é o homem Meu amigo Porra Caralho Que partida insana Meu amigo Clima essa porra aí Que partida insana Do cacete Até conspiu aqui no monitor Vou limpar aqui Já volto Essa aí foi insana Insana? Isso foi mais do que insana Isso foi gameplay Tá O que é Normal Normal Bora todo mundo Joga Free Fire Fingir demência E ficar Ai garotinho Família Bora tropa E andar do BMW Meu irmão Que negócio de Uber Tá sem futuro Eita porra Sombra Que viagem é essa E aí Jorge Como é que você tá Meu gay Eu vou passar um hádito Porque eu não entendi nada Que a gameplay foi boa Eu matei um cara E fiquei escondido Dentro de um quarto O tempo inteiro Oi É Você ficou em posição fetal E Eu fiquei É Eu fiquei dentro de um quarto Trancado Morrendo de medo O jogo inteiro E não fiz absolutamente nada Eita viado Pra que isso Voltei Porque o Victor Quebrou a parede E botou outra A gente não tem que defender Essa região aqui Tava em certo Tava a troncha Usa o modem Que porra de modem Rapaz Isso aqui não adianta De nada Quando o cara Vai usar o modem Os cabas Estão com o carrinho Na base Já sabem de tudo É Demora É Da que eu vou fechar Os cara Pegam esse mudo No campeonato Portela Portela É pra reforçar Essa parede aqui Não né Portela É Reporça Reporça Os cara Pegam o mudo No campeonato Portela Mas é verdade Ô meu amigo Delizalide O pessoal É o melhor estado do mundo Portela Não Estou ouvindo Pô Fala aí Me responda Socorro Os cara Pegam o mudo No campeonato Pega Não Essa Ela cagou na minha porta Eita Porra Acho que o Portela Colocou a parede Da face Aqui Vai tomar no cu Olha o cara Acabou aqui Cuidado aí O levei foi tiro Aqui Caralho Vocês me trancaram Do lado de fora Bande de desgraça Sim Foi E o revi Spot Aonde Quem está me vendo Capeste Essa parede é dura Aqui Que juntou Oi Cê tira Ei rapaz O cara veio de onde Esse cara Aqui ó O cara tirou de onde Esse fila da puta Ah Acabou Estava na surdina Covarde Safado Não consegue entrar não Relaxo Tô na briga ferrenha Demorou Demorou X Taca um espinha Naquele buraquinho Ali Taca Taca espinha Ali Fez merda Lá Aqui Fez merda Aqui Peguei um corno Isso Tá aqui Oi Caralho Fez uma ligação Ali E poupou o negócio Tem drone aí Aonde catrapio Lá do buraquinho Lá do buraquinho Lá Good vibes Caralho Tem que ser na próxima Nossa Tem que ser na próxima O cara Eu já tô com Nossa Ele era mal Rapaz Ah não Tá vindo lá no buraco Entrou cozinha Linda Tem caldo outro Eu tô perdido Eu tô perdido Mas muita gente Aqui Muito local Ó eu matei um cara É isso aí O cara era Meu time Meu time É o time Laranja É o time Laranja É o time Laranja É o time É brabo Olha isso aqui Que tiro Que tiro Então Wellington Eu apostaria Aposto é segredo É que nem a votação É segredo Mas nem atira Zanfa Mira na parede E aperta G Eu matei um cara Nivaldo Você não viu não Pelo amor de Deus Cara Olha pra isso aqui Vai dar merda isso aí Apertar G Não faz isso então O que você fez meu amigo tocha Diga aí Pra ser bonito da live do PSK Que Não Ô Forono Eu não jogo Forono mais não Viado Eu sou ruim pra caralho Nesse jogo Tá ligado Eu não tiro x1 Qual a tara De chamar Por x1 Eu sou ruim Eu sou um cara básico Eu não treino Você vai ganhar A satisfação de ganhar De um cara ruim É foda Mas é sério mesmo Eu enjoei de Forono O jogo foi divertido no começo Mas depois ele ficou Jogando pra caralho Tá ligado Ela tá jogando R6 Também Ela tá jogando É do Rumble 6 Aí eu parou de jogar Que tava realmente enjoado O Forono Epa A galera desse Marvok Só me lafar um barulho Da pôr em casa Tu não se impõe não Aí é foda O menino do Pesigal Tá meio estressado Vamos esperar aí Tem uns caba aqui Achei o Bombe Bombe tá aqui Numa sala Você é muito perigoso Vai tacar a roupa do O cara do Metal Gear Que viagem Pega a bomba aí 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 Ó é Não tem ninguém aqui Ó é Tá no bar Tá no bar Fila da f... Ó a caveira tá aqui É doido Temorou Demorou Vai dar bomba, vocês não acharam não? Que empaixou bomba, meu irmão? É em cima, porra, é em cima, não tá o jeba aqui em cima de você, Catraca. É em cima da jeba, Catraca, vai pra lá. Encima da jeba, que lamba da venda. Volta aí em cima dessa pareda aí, de cima... Aiiiiiii aiiiiiii Oi. Que empeste me viu? Que eu fui a puxada aqui. Vamos, vamos, vamos agora, vamos, vai o rush do macaço louco, os quatro, os quatro. Vai o rush do macaço louco, velho. Ai, eu te influei, eu te influei, eu te influei. Vai, 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 vai! Matei um, corno! Me avisa! Zeba! Bora, meu irmão, me ajuda aí! Pega no meu pirói! Bora, filha da puta! Pena amor de Deus! Ai, ai, ai! Tô de planta, planta, Cadraga! Eu matei um cara ali, não sei como! Marca aí, Fábio! Marca aí, Fábio! Na sua esquerda, Fábio! Pera aí, caralho! Marca aí, pô! Vai! Isso! Vem cá aí, Catrápio! Vem cá aí, Catrápio! Boa, Catrápio! Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás! Isso, Catrápio, esse cara! Carrapio, porra! Chuva na Arábia pro Serra Norte! Obrigado, corno! Matei um cara, meu irmão! Isso foi culpa dessa porra, desse gato filha de uma puta! Fala, Xambio! Vitória perfeita, meu irmão! Não tô dizendo a tu! Tenho que ir lá de bom! Se tiver algum trabalho legal pro pai trabalhar, nós trabalha! É, tu quer ser demitido da Fez, hein? Mas eu não conheço ninguém lá, não, porra! Quando tem que brilhar, o homem brilha! Caralho, velho! Eu fiquei em último! Pois é, né? Caralho, foi o Fábio que me derrubou, Staffs! Fábio, velho! Parabéns, velho! Foi não, não tô nem marcado vermelhinho! Tá marcado vermelhinho, uma porra! Irmão, o que é essa porra de união flasco que todo mundo fala, hein? É ruim, velho! É uma música maior bosta! Cara, é uma música que envolve necrofilia e não sobe pro presidente! É isso aí que você tem que entender! Poxa! Puta que pariu! Cubano, porra! Todo mundo chega e fala, escuta união flasco! União flasco! União flasco! Vai tomar no cu! Pega a minha porra! Pega... Pega um ADS nos peitos e um mijão! Bouldo! Pra ele perder tempo falando, tem que ter algum ADS, Marcelo! Tem que ganhar dele de alguma forma! Ah, então eu vou passar um ADS também! Vou pegar uma coca! Esse gameplay aqui tá uma bagunça, tá ligado? A gente... Cara... Mano, eu tô impressionado! Como que a gente não para de ganhar! Sendo que eu não tenho nem ideia do que a gente tá fazendo! Cara... É impressionante, velho! Tem coisas... Eita porra! Você aboni o cara que eu jogo! Mano... Tem coisas, Zanfas, que... Que... Não preciso entender, velho! Só se entende, né? Olha, eu não tava mais aqui... Não, eu voltei porque eu ouvi lá de longe, filho! Mas tem umas coisas, tá ligado? Agora viu sombra! Eu tenho dó! É agora, viu sombra! Eu tenho dó! É de quem é que joga esse jogo e tá jogando contra a gente e perdendo! Deve ser um pior time que já jogou essa merda! Já prepara! Já prepara o dedo do sub! Zanf! Aqui é... É... Como é que chama? É quase ranking, pô! O que? Eu vi no finalzinho que você se levantou! Era a água, né? É... Pra descargar pra ele! E aí, Rio! O importante é ganhar, amigo! Dependente do jeito que você vê! Puta lá! Que tu vou ver! Sim, meu amigo, Xanf! Você não falou o que tem de bom lá! Caralho! Eu já puxei aquele cubo draft, tá ligado? Poxa! Rapaz! Aquele cubo draft é bubonicado, viu amigo? Exatamente, Jeff! É doido! O importante é ganhar! Ó o Mijão! O Mijão tá vindo! É, o Mijão! Ele vem gritando no meio do corredor, velho! Filha da puta! Eu vou jogar Dota Underlord, velho! Porra de Dota Underlord, não! Vi a man! É doido, é? É, sério! Dota Underlord, eu acho que eu jogo melhor do que isso aqui! Tô 1-1! Não cheguei a terminar, não! Eu comecei, ele... Cara, que barriga de cadeira prempa! Vai tomar no cú! Toma no shape! Hã? Tá no shape de quê? Não volte! Sem volta! Olha o isqueiro, olha o isqueiro! Cara, eu só trabalho com dois bonecos! É simples! Botou roteador e dá tiro! Arsenal, Arsenal! Negócio de muita firulou! Pega a mira! Pega a mira aí! Muita firulou com jogo de tiro, não é comigo, não! Ah, banheiro... Pois é, Bodão! Amanhã tem Magazine Luiza, não! Que triste! Flasco Union, né? Go fuck yourself! Não, gosto dessa, Cris! Eu me sinto mais preciso com essa, entendeu? Monohead e um W-Pombo! Eu tô ligado, não é mais pra fazer live, mas eu não conheço ninguém lá não, ô Xambion! Rapaz, fora da mira aí! Você joga lá, Xambion! Eu peguei Niffy, Mizzet, peguei Jace! Você joga lá, você joga lá e faz a fita! Foda da mira aí, quem me lembra do Fabio aí eu fico ruim! Cheguei! Oi! E aí, meu amigo? Tem gente aqui! Tem gente aqui, viu, Vito? Vito! Oi, meu amor! Tem nego do... Tem... Tem mundo azul aqui me chamando de Chico Bento aqui no meu chat aqui, ó! É sério? É um escabatão errado! É... Eu não... Cara! Eu sou... Eu moro numa cidade maior que a sua! É... Tá porra, caralho! Desculpa aí, viu? É... Tecnologia avançada, filho da puta! Ele é... Não é foda? Aqui tem internet! Não, eu tenho um passo lá... Calma! Cadê Iegg aqui? Iegg tem que botar aqui! Fábio! Filho de rapariga! Bota aqui o Iegg! Esse cabafol o quê? Olha aqui, ó! Olha a caixa de placa aqui, gente! Quarto, corno! Nessa parede aqui, ó! Aqui, ó! Olha a caixa de placa, ó! Olha a caixa de placa, ó! Olha a caixa de placa aí, ó! Bicho! Essa porra desse negócio não serve de nada, velho! Meu boneco serve mesmo, pô! Alguma coisa, Portela! Toma aqui! Tá tirando em quê, filho da febre do rato? Cadê os caras, Portela? Tá tirando eu com a traga com o rapariga doido! Eita, pô! O cara tá mal da cor do piso, velho! Filha da puta albina, meu irmão! O cabafol tá aí fora, velho! Aí, ó! A albina safada! O cabafol leva até até cá! Fábio, vai e toma bala! Quando volta, leva até cá! Não é foda, né? Vai pro cabafol ali, pô! Pega a albina! Pega a albina! Vai! Pega ela! Vai, meu irmão! Pega! Meu Deus, é da jeba! Pega ela! Rapaz, a albina... Isso! Meu Deus, velho! Que malinha! Fora, Fábio! Fora, Fábio! Fora, Fábio! Ela é da cor do chão, aí fodeu, né? Tudo branco! Tá no PC, tá no PC! Cabelo branco! Tu nem botou colete, Fábio! Bota colete naquela porra zoa ali atrás! Corredor, corredor, corredor! Essa mulher do patriarcado... Segura o F, segura o F! Mira nele e segura o F! Essa mulher do patriarcado... Massista, opressora! Branca, elipista! Mas na esquerda, na esquerda, Fábio! Na esquerda, aí! Na direita, agora! Fábio! Na B, na B, na B! Na esquerda, na esquerda! Na esquerda, na esquerda! Na esquerda, na esquerda! O Brasil inteiro com você, Fábio! A direita, 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 direita! Eeeeee! A descenda, Fábio! Direita, viu? Aí, atrás! Aí, atrás! Aí, atrás! Aí, aí, aí! Aí, aí! Aí! Isso aí, porra! Onde está aí? O cara aí, ó! Ele caiu, ele caiu! Ele caiu! Calma! 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 Boa, vai, direita, direita. Sobe, sobe, sobe! Vai bravo, vai bravo. Calma, calma. Calma, Fábio. Já tá a música toda mesmo, filho de rapariga? Mas só direita, só direita. Não, 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 foda-se. É bravo. Vai na B. Ó, calma, Fábio. B. Fábio, na direita, caralho! Tá na A. Vai na A, agora. A. Aperta lá, Fábio. Difusa. Vai, Fábio! Difusa. Vai fora. Meu Deus do céu. Fica bom. 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 Quando eu era criança eu queria saber, eu queria ler OKHT. Eu nunca soube. Sabia disso? Que doideira Que doideira What a mess, my friend Obrigado pela sua informação Obrigado pelo seu visto maravilhoso Freire Game Mais uma vez Obrigado pelo seu rosto lindo Uma chuva satanizada Pro meu menino Freire Game Freire Game Obrigado, velho Obrigado por escolher a gente aqui Pra terminar Por trazer o corno maldito conosco Obrigado, Freire Tamo junto, velho Oi Alô, time?